Quase um ano depois do lançamento nacional do PIX, 91 ocorrências foram registradas em Rondônia com a natureza do crime de roubo pelo aplicativo de pagamento instantâneo. O levantamento foi feito através da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC. Conforme apontam os dados, Porto Velho lidera o ranking com 59 ocorrências registradas com a natureza de roubo por meio do PIX. Na segunda posição está a cidade de Jiparaná. O relatório ainda indica que das 91 ocorrências que constam no sistema desde novembro do ano passado, 78% foram registradas nos nove primeiros meses de 2021. Além de Porto Velho, constam na lista de casos de golpes pelo PIX os municípios de Jiparaná, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste e Teixeirópolis. O número de casos de roubo por PIX pode ser bem maior do que o registrado pela SESDEC em um ano. Isso porque várias pessoas que perdem dinheiro em golpe não registram o boletim de ocorrência.